Para fechar nosso giro, uma informação que mistura polícia e também o esporte. Paulo Zeredo vai falar da Polícia Federal que está apurando a manipulação de resultado na Série D do Brasileirão, não é isso Paulo? Exatamente, Júlio Moreira, a Polícia Federal deflagrou hoje a operação Jogo Limpo para apurar possível manipulação de resultado de partida de futebol realizada no interior de São Paulo e válida pelo Campeonato Brasileiro da Série D. Os policiais federais cumprem 11 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça do Estado de São Paulo nas cidades de Patrocínio, aqui em Minas Gerais, São José do Rio Preto, São Paulo, Rio de Janeiro, Tanguá, também no Rio de Janeiro e Nova Friburgo, também no Estado Carioca. A investigação teve início através de um ofício que foi emitido pela CBF encaminhado ao relatório da Esporte Radar, o qual reportou que a movimentação das casas de apostas indicaram que apostadores detinham conhecimento prévio de que determinada equipe viria a perder o primeiro tempo da partida por menos de dois gols. Tudo isso foi encaminhado para a Polícia Federal, que nesse momento inicia a operação. Outras informações sobre essa operação da PF apurando manipulação de resultado na Série D, deditado, né, do Brasileirão, na nossa programação e também nos nossos canais digitais. Obrigada, Paulo Azeredo. Os desdobramentos de uma operação policial que investiga manipulação de resultado na Série D do Campeonato Brasileiro. Paulo Azeredo. A Polícia Federal deflagrou hoje pela manhã a operação Jogo Limpo para apurar possível manipulação de resultado em uma partida de futebol realizada no interior de São Paulo e válida pelo Campeonato Brasileiro da Série D. Policiais federais estão cumprindo onze mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça de São Paulo, na cidade de Patrocínio, interior de Minas, São José do Rio Preto, interior de São Paulo, São Paulo, capital, Rio de Janeiro, também capital, Tanguá, no interior do Rio de Janeiro e Nova Friburgo, também no Rio de Janeiro. A apuração da Itatiaia, feita agora há pouco com Roberto Avatar, que é membro de um conselho gestor do patrocinense, é de que a acusação partiu de dentro do próprio clube no dia dois de junho. Roberto Avatar disse que isso aconteceu no jogo realizado no dia primeiro de junho entre Inter de Limeira e Patrocinense, em que o time paulista venceu por 3 a 0, com o placar construído ainda no primeiro tempo e com um gol contra. A partir daí, uma empresa que fazia a gestão do futebol do clube e era suspeita, foi denunciada à CBF, e aí então iniciou-se a investigação. Mais informações no portal itatiaesporte.com.br, matéria de Hugo Lobão.